Fala galera, aqui é a Assin na área e vamos conferir as promoções e jogos grátis desse final de semana aqui na Steam. Nesse final de semana, temos descontos para jogos como Sekiro Shadows Die Twice, Nier Automata, Remnants From The Ashes, Life is Strange 2, Euro Truck Simulator 2, Dying Light, Resident Evil 2 Remake e também temos 4 jogos que podem ser jogados de maneira gratuita durante esse final de semana. Não esqueça de inscrever-se e deixar o like no vídeo caso você goste desse conteúdo. E olha só quem já está disponível aqui na Steam. Ele mesmo, Red Dead Redemption 2, foi lançado no último dia 5 de dezembro, na quinta-feira, aqui na Steam. Ele está com análises 65% positivas, está pegando picos de 28 mil jogadores simultâneos e está saindo por R$ 239. A maioria das reclamações aqui nas análises é a má otimização do jogo, mas vou falar mais sobre isso, mais aprofundadamente sobre isso no vídeo de lançamento da terça-feira, beleza? Bom, vamos aqui para o que interessa, que são os jogos grátis para serem jogados durante esse final de semana. Que são jogos que você pode baixar agora e jogar de maneira gratuita, mas eles não vão ficar para sempre na sua biblioteca. Quando o final de semana acabar, na segunda-feira, o jogo vai sumir da sua biblioteca, caso você tenha baixado ele e caso você deseje continuar jogando, você pode comprar ele e continuar a partir de onde você parou no seu save. Bom, o primeiro game aqui da lista é o The Crew 2, lançado em 2018 pela Ubisoft, segundo jogo da franquia de jogos de corrida e mundo aberto. Além de estar gratuito no final de semana, está saindo por R$ 45,00 aqui na Steam nesse momento. Mas, se você tem interesse em comprar o game, recomendo comprar na Groom & Gaming, pois aqui ele está mais barato, saindo por R$ 40,00, com ativação permanente na plataforma da Uplay. Vou deixar o link aí na descrição. Seguindo aqui com os jogos grátis do final de semana, temos o Miscreator, lançado em dezembro do ano passado pela Entraida Interactive, um game de sobrevivência e mundo aberto, zumbi. E também o game está saindo por R$ 19,00, caso você tenha interesse nele. Outro grátis é o Imperator Rome, jogo de estratégia lançado em abril desse ano pela Paradox Interactive. Além de estar gratuito, o game também está saindo por R$ 50,00, se você tiver interesse em continuar jogando ele. E o último grátis aqui é o God of Dirty, um jogo que você toca o puteiro com as cabras, velho. Exatamente, uma gangue de cabras saem tocando puteiro na cidade toda e é um jogo bem engraçado para você jogar aí, talvez, com seus amigos. Além de estar gratuito, o God of Dirty está saindo por R$ 25,00, eu acho que é um preço caro, porque o menor preço histórico do game foi R$ 8,00 em outubro desse ano. Então, se você tiver interesse em comprar, recomendo esperar uma nova promoção. Antes de continuar com os jogos da Steam, gostaria aqui de anunciar para vocês a nova assinatura, novo serviço de assinatura de jogos da Rumble Bundle, que é o Rumble Choice, onde você paga um valor X e pode resgatar 3 ou 9 jogos disponíveis durante todo o mês. Essa assinatura está substituindo a antiga Rumble Monthly, e nesse mês temos jogos como Shadow of the Tomb Raider, terceiro game da franquia que foi lançado no ano passado, Blasphamore, o jogo de ação 2D lançado esse ano pela Team17, Ancestor Legacy, Phantom Doctrine e Horizon Chase Turbo. Esses são os jogos destaques da lista, a lista aí tem 10 jogos, eu vou deixar o nome de todos na descrição. Assinando a assinatura Basic por R$ 15,00, em torno de R$ 62,00, você pode escolher 3 desses jogos para serem seu, você recebe aqui do jogo e ativa ela permanentemente na sua Steam, e pagando R$ 20,00, mais ou menos R$ 83,00, você pode escolher 9 dos 10 jogos disponíveis e você recebe as keys de todos eles. A ativação desses jogos, como eu falei, é feita permanentemente na Steam, e a economia em relação aos menores preços históricos de cada um desses jogos passa de R$ 100,00. Bom, se você estiver interessado, vou deixar um link de afiliado da loja aí na descrição, e é possível fazer pagamento aí com o cartão de crédito internacional e também o Paypal. E você pode cancelar depois de fazer a assinatura para não continuar pagando o mês seguinte. Bom, vamos aqui então continuar com os jogos da Steam, começando com os descontos que vão se errar então na segunda-feira, dia 9. Começando então com um desconto que raramente ocorre, que é um jogo que muita gente espera o ano inteiro para ter promoção, é aquele tipo de jogo que só tem duas promoções durante o ano inteiro, que é o Nier Automara, lançado em 2017 pelo Square Enix, jogo de ação RPG com uma excelente trilha sonora. Nier Automara está saindo por R$ 71,69, 33% de desconto na sua única versão disponível. O Remnant from the Ashes, lançado em agosto desse ano pela Perfect World Entertainment, jogo de ação RPG cooperativo no estilo Souls-like. A pegada do jogo é muito boa, não é à toa que tem muita gente jogando esse game. O Remnant from the Ashes está saindo por R$ 52,84 nesse momento aqui na Steam. Shout-O-Stacks Blaze of the Shaggan, lançado em 2016 pela Deadly Entertainment, jogo de estratégia e furtividade ninja single player, está saindo com o seu menor preço histórico desde o lançamento por R$ 20,00. South Park The Effect But Whole, depois do desconto horroroso que o game teve na Auron Sale, o jogo chegou no seu menor preço histórico da Steam, saindo por R$ 15,00 na versão normal. E também o South Park The Stick of Truth, lançado em 2014, está saindo por R$ 18,00, porém o menor preço histórico foi R$ 12,00 em março desse ano. King Forest The Pillars of the Earth, lançado em 2007 pela Deadly Entertainment, jogo de aventura point-and-click, baseado no best-seller de King Forest, está saindo por R$ 16,49, menor preço histórico. State of Mind, lançado em 2018 também pela Deadly Entertainment, jogo de aventura no estilo Cyberpunk, está saindo por R$ 16,49, menor preço histórico. E o The Longjourner Home, lançado em 2017 também pela Deadly Entertainment, jogo de simulação espacial, também está com o seu menor preço histórico, saindo por R$ 10,55. E agora eu separei aqui os descontos da Grimmengame, que são descontos que vão ficar ativos durante o final de semana, tá? E a ativação de todos esses jogos é feita diretamente na Steam, então é como se você estivesse comprando o jogo dentro da sua Steam. E a loja da Grimmengame é 100% confiável e parceira do canal. Se a loja não fosse boa, eu não estaria divulgando os jogos dela. Bom, começando então com o menor preço histórico do possível melhor jogo de 2019, Sekiro Shadows Die Twice, está saindo por R$ 120,00 nesse momento, menor preço histórico do game no PC. Resident Evil 2 Remake, também um possível melhor jogo de 2019, está saindo por R$ 42,90, 67% de desconto na sua versão normal. O Dave McQuarrie 5, lançado pela Capcom, está saindo por R$ 42,90 também. E, por último, Monster Hunter World, outro jogo da Capcom, o melhor jogo de RPG de 2018, está saindo por R$ 65,00 na sua versão normal aqui na Grimmengame. Lembrando que os links e afiliados desses jogos vão estar aí na descrição. Seguindo então com os descontos da Steam, temos o menor preço histórico para o Complete Season do Life Strange 2, que teve um novo pacote, novo pacote não, o último episódio lançado nessa semana, o episódio 5. O Life Strange 2 Complete Season, que contém todos os episódios do segundo jogo da franquia, está saindo por R$ 59,16, menor preço histórico desse pacote. E ele vai ficar ativo até dia 10, na terça-feira. Temos agora o Eurotruck Simulator 2, um dos meus jogos prediletos da Steam, lançado em 2012 pela SF Software, jogo de simulação e direção de caminhões em mundo aberto. É o seguinte, Eurotruck Simulator 2 entrou em desconto para comemoração da sua nova DLC. A nova DLC é chamada de, cadê? Deixa eu procurar ela aqui. Road to the Black Sea, uma nova DLC que adiciona muito mapa ao jogo. Ao todo, se eu não me engano, já são 6 DLCs de extensões de mapas. E cara, cada DLC é maior que a outra, mano. O jogo desde 2012 vem se mantendo completamente ativo e com muitos jogadores simultâneos desde o lançamento com essas DLCs. Todo ano eles lançam DLCs que são praticamente o tamanho do jogo original. Tipo, não chega a ser o tamanho do jogo original, mas é tanto conteúdo que, cara, bate lá no jogo original e os caras estão de parabéns por manter essa qualidade de conteúdo desde 2012 para o Eurotruck Simulator 2. A manutenção que eles dão para esse jogo é sensacional. Bom, Eurotruck Simulator 2, ele tá saindo por 10 reais na sua versão base até o dia 11, na quarta-feira. Tem aqui dois pacotes também. O primeiro é o Black Sea Bundle, que é um novo pacote aí com a nova DLC, com as novas DLCs, né. Esse pacote, ele tem o jogo base. A DLC Goin East, que é uma DLC de mapa, foi a primeira lançada lá em 2013. Também tem a DLC Road to the Black Sea, saindo por 45 reais. E DLCs de Pint da região da Black Sea. Eu só vou ver um negócio aqui na Steam rapidinho. Bom, eu fui ver um negócio aqui na minha Steam porque é o seguinte, vocês estão vendo que o preço dessa Black Sea Bundle é de 62 reais e 13 centavos, certo? Porém, como a minha conta, ela já possui o Eurotruck Simulator 2 base, que é 10 reais, e a DLC Goin East, que é 7 reais e 49 centavos, eu recebo um desconto exclusivo. Vocês podem ver aqui, ó, vou abrir a minha Steam. Aqui na minha Steam, eu vou dar um zoom aí pra vocês verem. Esse pacote tá saindo por 46 reais e 40 centavos, e a economia é de 5 reais e 16 centavos em relação às DLCs. Então, se você tem interesse em comprar essa DLC, recomendo que você compre através desse pacote, caso você já tenha o Eurotruck Simulator 2 Goin East, beleza? Bom, seguindo aqui para as promoções da Steam, temos também o Map Booster, saindo por 59 reais e 90 centavos. O pacote que contém as últimas 5 DLCs do game, com exceção da recém-lançada. Agora, tem 3 jogos aqui que vão ficar com descontos ativos até o dia 16 de dezembro. O primeiro é o Dying Light, excelente jogo de zumbi de mundo aberto, lançado em 2015 pela Tetsland. Dying Light tá saindo por 27 reais na versão base, mas eu recomendo a versão Erased, que é a versão completa, saindo por 39 reais, e o custo-benefício dela é muito melhor. Temos também o There Billions, um dos meus jogos prediletos da Steam também, um excelente jogo de construções de base e estratégia. RTS Zumbi, que teve sua versão final lançada em 2019, em junho de 2019, pela Mansion Games. There Billions, ele já contém legendas, em português o jogo tá 100% legendado, e isso ajuda muito num jogo de estratégia. There Billions tá saindo por 47 reais e 19 centavos, 20% de desconto. E 95% das análises recentes são positivas, para vocês verem que o jogo tem qualidade. Temos um pacote Flower Out Complete Pack, que contém os jogos da franquia de Flower Out, saindo por 14 mangos. Temos também aqui até o dia 18, Carme Canic Simulator 2015, saindo por 3,69 reais, 90% de desconto. E por último, o Day of Infamy, lançado em 2017 pela New World Interactive, jogo de FPS multiplayer baseado na Segunda Guerra Mundial, tá saindo por 7,24 reais. Lembrando que na descrição estão os links e afiliados da Humble Bundle, especialmente do Humble Choice, dá uma conferida aí caso você tenha interesse. Também deixei os links de afiliados da Grimmengame, do canal de lives, do grupo do Discord, e também na página de curador na Steam. Dá uma conferida aí na descrição, pois tem muita coisa interessante. Bom, se você gostou desse vídeo e deseja receber mais conteúdos como esse futuramente, é importante você deixar o seu like, compartilhar os vídeos com seus amigos, e inscrever-se se for sua primeira vez aqui na área. Eu vejo vocês na próxima e falou, grande abraço, até mais!